As aulas vão começar e podes levar contigo os teus pónis favoritos. Se queres fazer parte desta turma mágica, registra-te em Clube Panda e responda à pergunta. Qual o teu maior desejo para o primeiro dia de aulas? Habilita-te a ganhar incríveis produtos, My Little Pony. Zafim, aceito! Canal Panda é fixe! Canal Panda é fixe!